Oi, meu nome é Bárbara e hoje eu vou te ensinar a diferença entre rack, estante e painel. O rack é perfeito para quem mora de aluguel e não quer pregar nada na parede. Também serve para quem adora mudar a decoração da casa por ser pequeno, fácil de locomover, podendo conter portas ou não. Quer acomodar sua televisão ou enfeitar de objetos, vai de rack. Por ter altura, a estante é ideal para quem tem uma sala muito espaçosa. E para quem gosta de objetos de decoração junto com a TV, é uma opção para ser usada até nos quartos. Os painéis são perfeitos para quem não tem tanto espaço, mas adora uma decoração minimalista. E sabe qual é a melhor parte? Essas três opções tem aqui na Credimóveis. Então vem aproveitar nossas ofertas, vem!